E na última segunda-feira foi o dia do veterinário. Vamos conhecer agora um pouco mais desses profissionais. A reportagem é de Paula Farias. Oi, Paula! Ter um animal de estimação em casa é sinônimo de mais alegria e energia na vida. Mas quem tem pets precisa ficar atento aos cuidados básicos para manter a saúde e o bem-estar deles. Apaixonada por animais, Fabiana cuida de 15 bichinhos, entre cachorros, gatos e ratos twister. Eu tenho oito cachorros, cinco gatos, duas ratas e desde pequena fui criada cercada de cachorro e já tive rã, tartaruga, peixe e tudo. Sempre fui apaixonada. Para prevenir doenças, ela leva os animais ao veterinário com frequência. A gente faz de tudo para não deixar que eles adoeçam. A gente mantém os exames periódicos a cada seis meses, a gente preza para uma alimentação de boa qualidade, que eles comem alimentação natural. Então a gente está sempre aqui fazendo exames de rotina para evitar que a gente tenha algum susto com alguma coisa. Então a gente é bem atento quanto a isso. Eles têm um dom de cuidar de pacientes que não sabem falar e também que não dão nenhuma pista do que estão sentindo. Mas o veterinário com a sua sensibilidade consegue identificar o problema e cuidar da saúde dos bichinhos. Há 12 anos, o veterinário Luiz Trevisan dedica a vida aos cuidados com a saúde e bem-estar dos pets. Nesse tempo eu venho atuando em várias áreas, desde a docência, clínica, pesquisa. E a importância é fundamental para a sociedade. Hoje todo produto de origem animal, isso vai do mel de abelha, carne, leite, laticínios, tem que ter um veterinário responsável desde o momento ali da fazenda, quando aquilo é coletado, quando o animal sai. A possibilidade de garantir a qualidade de vida dos animais foi um dos fatores que o fez ter a certeza que escolheu a profissão certa. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Quando eu fiz o vestibular, eu fui aprovado para medicina, arquitetura e veterinária. Não sei nem porque eu prestei arquitetura, acho que é porque minha mãe era arquiteta, teve uma influência. Mas, assim, eu entre medicina e veterinária, eu nem pensei. Mesmo a medicina sendo lá, próximo da minha casa, e a veterinária sendo aqui na Paraíba, só de São Paulo, assim, eu não tive a menor dúvida. Eu migrei para a Paraíba, vim fazer o curso sem a menor culpa na consciência. Ali eu acho que eu já tinha certeza, antes do curso mesmo, que era aquilo que eu queria.